play certinho para vocês aqui, aqui é bem tranquilo, é só você ir em sentido reto mesmo já na direção daquele ponto amarelo, aquele ponto amarelo já é a Penelope, no caso tem que chegar lá sem ser avistado, a única dica que eu dou aqui para esse desafio aqui é não seguir a linha amarela mesmo lá, é só ir em sentido reto no ponto amarelo que já faz dela, não tem muito guarda, não tem muita coisa, só ficar pensando no mapa, ponto vermelho se avistar algum guarda, aí tem aquele campo branco dele, que é o campo de visão dele, só aqui pelas contas dos guarda, que é bem fácil essa aqui é a quarta missão, mas é meio complicado explicar para vocês por missões, porque se você for jogar novamente não vai ser uma missão da mesma quantidade que eu estou fazendo, talvez quando vocês for fazer, vai ser a quinta missão, por aí, aqui pode estar cortando aqui para ir mais rápido né pronto, agora é só você sair desse campo vermelho, pronto, após ter conversado com a Penelope, é só você sair desse campo vermelho que está mostrando o mapa aqui e só isso, aqui não vai ter nenhum guarda aqui, só mais lá na fazenda mesmo, no sítio mesmo, na casa da fazenda então é só seguir resto aqui e acabou, é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado por se inscrever no grupo, valeu e falou E aí Tchau.